A Receita Estadual em Pato Branco realizou a entrega de 32 computadores que serão utilizados pelo Núcleo Regional de Educação e pelas escolas estadual, Premem e Carmela Bortotti. O chefe do Núcleo Regional de Ensino, Marcelo Outramari, disse que os computadores chegaram em boa hora. Temos sempre a entrega dos equipamentos vindos da Secretaria de Educação, contudo, a gente tem a necessidade de inclusive mais equipamentos. Alguns equipamentos ficam obsoletos, estragam, então esses equipamentos são muito bem-vindos nesse momento para o Núcleo de Educação e para as duas escolas que foram entregues também. A Receita Estadual realiza a transferência dos computadores porque adquiriu novas máquinas mais potentes, mas segundo o delegado da Receita em Pato Branco, Ailton Salomé Dutra, as máquinas estão em perfeitas condições. São equipamentos que foram substituídos por outros de mais capacidade, porque nós precisamos de equipamentos de boa desenvoltura para os trabalhos fiscais e estes são equipamentos que estão perfeitos para uso. Obrigado. Obrigado.